Então, a constelação aplicada aos negócios, aplicada às empresas, tem três pilares fundamentais, que é o pertencimento, que nas empresas representa o pertencimento pelo tempo em que a pessoa esteve lá. Ela fez parte e precisa ser respeitada. Então não é assim, um funcionário foi embora, não faz mais parte, então exclui essa pessoa. Pelo amor de Deus, se livre dela. Você não imagina o quanto esse movimento de exclui e tira essa pessoa, faz com que tenha um negócio. Porque pelo tempo que essa pessoa esteve na empresa, sim, ela tem o direito ao pertencimento. E isso é um dos maiores causadores de rotatividade das empresas. Se você é aquela pessoa que hoje está empreendendo, mas ficou com um rabinho preso lá no antigo emprego, ficou com um rabinho preso lá numa antiga sociedade, então sim, você vai ter dificuldade de ir além, porque é como se tivesse um elástico puxando para trás, você tentando ir para frente. Porque esse rabinho preso é, fiquei com raiva, não encerrei o ciclo de forma harmoniosa, eu senti que saí perdendo, ou você saiu na... eu ganhei nessa história toda. Então, tanto uma coisa quanto outra, te prende ao teu passado. Então, é muito importante você estar em equilíbrio com todos os lugares que você já passou profissionalmente desde lá de quando você era muito pequenininha. Então, eu vou...